Oi meus amores, boa tarde, já estou aqui no aeroporto de Viracopos Vou falar rapidinho aqui que tenho que ficar com a máscara Estou passando no Dutch Free aqui, já passei na hora de embarque, já despachei a bagagem Já fiz o check-in, já passei no Raio X, na Receita, na Polícia Federal Agora eu vou passar aqui, vou achar um lugarzinho para sentar E vou ver o que eu consigo filmar para vocês aí da viagem, tá? Está tudo super tranquilo até agora Eu saí do hotel com o tempo, tudo está passando rápido a hora Porque geralmente a gente fica sofrendo com esperar, mas está tudo tranquilo, viu? Está sendo bem rapidinho Vou filmar aqui um pouquinho para vocês e a gente vai conversando no decorrer da viagem, tá? Aqui o Dutch Free, tem perfumes, champanhas 16, 18, barato, gente Olá, boa tarde, tudo bom? Gente, vamos embarcar então, ó, já passei ali Agora nós vamos entrar então para ver a nossa poltrona E lá dentro eu filmo mais para vocês Boa tarde, tudo quente daqui Olá Oi, tudo bem? Boa tarde, tresca, no próximo corredor à esquerda Obrigada, amor Querida, você dá uma licencinha para mim? Obrigada Tresca, tresca, tresca Esse é o... Três Então, gente, ó, aqui The first class aqui da Azul Eu estou indo no banheiro agora Porque eu estou com vontade Oi, querida Qual banheiro que eu posso usar, amor? Ah, tá Vai encorrar bem no meio da porta Tá, obrigada, viu? Ai, olha Olá, senhores Oi Bom voo para nós Fazendo um vlog para o meu canal no YouTube Não podia deixar de vir aqui para mandar um oizinho para vocês Bom voo Obrigada, viu? Tchau Então, aqui, gente, é o banheiro Banheirinho do avião é igual em todo lugar, né? Tanto primeira classe quanto a classe econômica É igual, ali Ups Tem duas janelas passadas para o outro, né? Tá vendo? Ó, gente, então, aqui, ó Ó, ótimo, viu? Obrigada Imagina Aqui, gente, então, na poltrona nós temos a TV Que ela vem para cá, ó É uma TV bem grande Ela é touchscreen e também tem o controle Aqui, ó, do ladinho, ó Se você quiser mexer com ela através do controle E você pode também Fone de ouvido Bem grandão para você coisar Se coisar para você ouvir Que tem uma necessaire Que vem com umas amenidades aqui Depois eu vou abrir A aeromoça já veio falar O que a gente quer Ela trouxe aqui o menu Para escolher o que vai querer comer Já vou escolher E depois eu falo para vocês Aqui tem o controle da poltrona, olha Tem desde ela deitada totalmente Tem o vibração Não sei se essa parte é Vibradora, ó Essa aqui, ó Tá vendo? Bem intuitivo aqui, ó Aqui Mais ou menos para você ficar Reclinado ou não Essa aqui é a luz de leitura Mais forte, mais fraco E essa aqui são as posições das cadeiras Aqui tem um local que você pode descansar seus pés Caso você não faça ainda A poltrona 180 graus, né? Aqui não sei o que é Um lixinho Olá, bem-vindo Olá Eu quero a mimosa Eu que quero a mimosa do carioca no mundo Obrigada, querida Ah, tá bom Muito obrigada, viu? Bem-vinda Obrigada Olá, com licença, tudo bem? Eu sei, então Ó, gente Então aqui o brindezinho de boas-vindas Que eles trazem para a gente Eu pedi uma mimosa Que é o drink do carioca no mundo Que eu sempre acompanho o canal dele E toda vez que ele está voando na azul Ele pede aqui um champanhe com suco de laranja E faz a mimosa aqui Vou experimentar para ver se é gostosa mesmo Então aqui o nosso brinde Aqui um tintinho Aqui voando em primeira classe na azul Uma delícia Eu já amo azul, né, gente? Azul é a melhor companhia aérea que tem E ainda ter esse privilégio De estar conseguindo viajar aqui na primeira classe Pela primeira vez Então assim, eu estou bem contente, sabe? De estar aqui viajando de business class Então tintinho aí a todos nós Espero que vocês gostem aqui do nosso voo Vou tentar filmar para vocês mais coisas E espero que vocês gostem aí do voo Que a gente vai fazer, tá? Então essa aqui É a mimosa que o carioca no mundo Sempre toma nos voos Que ele faz Bem gostoso É champanhe com suco de laranja Hum Bom demais, gente Eu vou me acabar nesse voo Entrada Filé de frango chapeado com mix de folhas Queijo, parmesão, molho César E crotons com alho Folhas mistas da estação com grão de bico Cebola, roxa, cenoura, tomate e castanha de caju Pratos principais Picadinho de filé mignon com mostarda Acompanhado de batata Batata gomo assada com páprica Abobrinha blancheada Cebola roxa assada e tomilho fresco Filé de frango marinado com ervas Molho cremoso com vinho branco Purê de cenoura e couve soté Filé de Saint Pierre Soté ao molho pesto cremoso Acompanhado da massa Risoni com vegetais e brócolis no vapor Lasanha de quatro queijos com molho de tomate E brócolis no vapor Frutas frescas Sobremesa Frutas frescas da estação Seleção de queijos Pudim de café Sorvete de creme com calda de chocolate farofa É esse aqui que eu vou querer de sobremesa Vinhos Café da manhã Omelete com tomate seco Acompanhado de batata doce Tomate sweet grape E cebolinha verde Acompanhamentos Seleção de pães Seleção de frios Frutas frescas da estação Champanhe Vinhos brancos Vinhos tintos Depois eu vou ver o que eu vou escolher aqui E só para mostrar para vocês aí o menu então Do voo de Campinas a Lisboa Aqui pela Business Class Aqui na azul Continuando aqui que eu estava mostrando para vocês Então aqui a TV Ela vem para frente Aqui prende Essa aqui é a mesa Que você pode puxar depois para comer E também para trabalhar no seu notebook Caso você queira A cidade que vão ter você a bordo do voo As 8750 para Lisboa Você pode encontrar Em caso de despersonalização Máscaras para oxigênio Cairão do compartimento Acima de 60 Imediatamente puxe a máscara Para liberar o fluxo de oxigênio Coloque a mão Seu sorriso Vocês fizeram a gente voar Ação Eleita a melhor companhia aérea do mundo Por vocês Ação Ação O barco da saúde leva medicamentos E atendimento médico-ontológico A população Ação Ó gente Aqui tem então Uma Uma Esse é século As amenidades aqui dentro Olha Vem com um lencinho de papel Uma escova de dente com pasta Uma pastinha de dente Ó Escova Esse kitzinho aqui Não sei para que que é Esse kitzinho Depois eu vou ver direitinho Um Tapa ouvido Para se você tiver Problema para dormir Tem mais aqui Tapa olho Para você dormir também Fazer escurinho Um par de meias Também Para você Aquecer seu pé Se você quiser E vamos ver o que mais Um negocinho para a mala Que a minha já tem E uma caneta Ó Canetinha Que eu não tinha Para preencher as coisas lá Essa necessairezinha aqui Só necessairezinha Tem mais um pentinho aqui Para o cabelo Para você se ajeitar A hora que você for embora Então esse aqui É o kitzinho amenidades Aqui da classe executiva Da Azul A gente deve ficar aqui assim Você puxa aqui esse botãozinho Para puxar ela mais retinha para você Aí que você escolhe os programas Vamos ver Filmes e séries Vou dar uma olhadinha O que tem aqui Para assistir Tá? Bom gente Já chegou aqui Começou a chegar o jantar Aqui tem uns mixinhos De amendoim Aqui chegou um vinho tinto Que eu pedi um vinho francês Malbec Aqui alguma coisa E esse aqui Eu acho que é uma água Para Para limpar o paladar Para tomar o vinho Né? Então vamos Limpar aqui o paladar Vamos fazer aqui um tintim Para comemorar E mais uma ida Para Portugal Então vamos experimentar o vinho Que vai ver se é gostoso Bem gostoso gente Não é muito seco Porque sabem que eu não gosto Muito de vinho seco Né? Mas é bem gostoso Não é suave Mas é um vinho bem gostoso Viu? Brumadíssimo Já vou para depois Experimentar os outros Branco Para experimentar lá Os outros vinhos Vamos ver se eu tomo Outros para experimentar também Então Tintim aí a todos nós Muito bom hein? Hum Castanhinhas quentinhas Antes do jantar Muito boa Ó gente Chegou o jantar Veio aqui um Acho que é manteiga Isso daqui Aqui veio a entrada Que eu pedi um frango Com crótons 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 Não sei como é que fala Com queijo parmesão E folhas Folhas verdes Crótons né? Fala Depois aqui o prato principal Que é Que eu pedi o filé mignon Vou abrir aqui Já mostro para vocês Ah Vou mostrar já O pãozinho Que veio também Pãozinho quentinho E aqui os vinhos Vou abrir aqui Vou mostrar para vocês Espera aí Aqui tem o saleirinho Também gente Ó Saleirinho Eu acho que é pimenta Esse daqui Eu não sei Tem o salzinho E pimenta E eu não vou abrir Esse aqui agora Não para manter ele quente A hora que eu for comer Eu mostro para vocês E agora eu vou comer A entrada Que é aquele franguinho Com Molhos Késar Molhos César Acho que é uma coisa assim Que fala Que foi Que foi Que foi E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ouvir isso. na verdade na verdade na verdade eu pedi essa entrada aqui do frango mas como depois eu pedi a carne filé mignon acho que eu pedi duas coisas duas carnes, acho que não tinha necessidade mas tá gostoso vou comer assim mesmo misturei, poderia ter pedido só uma salada de folhas verdes mas tudo bem, tô comendo frango agora que dá entrada depois vou comer o filé mignon do prato principal duas carnes aqui do prato principal então eu pedi filé mignon com batata essa é batata solteça essa daqui tem berinjela, berinjela não abobrinha não sei o que e cebola assada, cebola roxa assada só que é abobrinha abobrinha não sou muito chegada mas eu pedi vou experimentar tá uma cara muito boa viu olha esse prato gente que delícia bom, vamos comer então o prato principal ver se essa carne está boa gente, na área brilhosa gatinho de filé mignon com molho não sei do que e aí Vamos lá. Olha gente, de sobremesa veio sorvete de creme com cobertura de chocolate e farofa. Que deve ser paçoca. Olha isso, que coisa maravilhosa gente, ó. Meu Deus do céu. Vamos provar esse sorvete aqui, ó. Que demais gente. Maravilhoso. Olha isso, ó. Acabou a bateria, gente. Gente, pouca prática é uma coisa, né? Jantei no escuro, filmei no escuro pra vocês. Tendo uma luz aqui e outra luz aqui, ó. Aqui em cima. Dava pra fazer clarinho aqui pra gente filmar. Acabei filmando o jantar inteirinho no escuro pra vocês. Bom, mas deu pra vocês verem a comida lá, né? Essa é super gostosa. E assim vai, né gente? Primeira vez que eu viajei aqui nessa classe aqui. Eu não sabia como é que... Onde que acendia as luzes, tal. Mas por quê? Na outra... Todas as vezes que eu viajo eu nem como, né? Eu fico lá sentadinha quieta lá. E mal que levanto pra ir no banheiro. Gente, já estou aqui então em Lisboa. Tô dentro do autocarro e vou... Tô indo agora pra Belmonte. Depois de um outro vídeo eu vou contar como é que foi a experiência lá com o voo da Azul. Correu tudo bem, graças a Deus. Tô bem tranquila e agora vamos lá pra casa. E a partir de hoje aí vamos fazer novas jornadas aqui em Portugal, tá legal? Eu deixo um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui que nós fizemos a viagem. Se você gostou deixa um like, se inscreve no canal. E eu aguardo vocês aí em mais vídeos agora aqui em Portugal, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.